Para fazer esta massa com atum, vou usar fusilli, 3 dentes de alho picados e 5 latas de atum em óleo vegetal. Vamos começar por cozer a nossa massa em água e sal. Vamos deixar a nossa massa cozer de acordo com o tempo indicado na embalagem. Aproveitando o tacho onde cozemos a massa, vamos despejar umas 3 colheres de sopa de azeite, 3 dentes de alho picados e deixamos refreitar um pouco o alho. Quando o alho começar a alourar, juntamos o atum. Agora vamos juntar 3 colheres de sopa de polpa de tomate. E 2 colheres de sopa de ketchup. Descemos. Adicionamos 1 pitada de pimenta preta, 1 colher de sopa de orégãos e meio litro de natas. Deixamos cozinhar as natas por 5 minutos. As natas já estão cozinhadas e agora vamos adicionar a nossa massa ao cozinhado, o nosso fusilli. E aí está a nossa massa prontinha. Queijo parmesão.